Recomenzar, jamais a vida foi Vem à frente, você simplesmente não vê o que ficou Pra acreditar, acreditar Recomenzar, jamais a vida foi Vem à frente, você simplesmente não vê o que ficou Pra acreditar, não sei se fosse ninguém Eu não buscá-lo, você tropeçou Não viu o que o que passou Não vi se ele me carregava E a salva de elétrica Uma imensa dor Eu que adoro amor Prazo da parte de novo passado Que onde você me traz Eu que adoro amor Prazo da parte de novo passado Que onde você me traz Acreditar, acreditar Eu não me comentar Jamais a vida foi Eu não sei se você simplesmente não vê o que ficou Pra acreditar Boa noite Boa noite Música E você se pretende e não vê o que ficou Não sei se você me enganou Pois quando você trofessou Não viu o que passou Não viu e ele me carregava E a saudade me indicava Uma volta imensa dor E agora, amor, no braço da paz E no passado, que ao que você me traz E agora, amor, no braço da paz E no passado, que ao que você me traz Aprendida E agora, de começar Já amado o mundo A vida foi Eu perdi você simplesmente e não vê o que ficou Pra trás Eu perdi você simplesmente e não vê o que ficou Pra trás A vida foi Eu perdi você simplesmente e não vê o que ficou Pra trás Obrigado